Portal da Divulgação Oficial Nada que é só se divertir Vem provocando o compassinho debochado E deixa todo mundo assanhado Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Bora simbora, bora, bora Ela nem liga pro que o povo fala Essa aí tem personalidade Só anda de bota e mini saia Ela esbanja sensualidade Dança com todo mundo, não tá nem aí A danada que é só se divertir Vem provocando o compassinho debochado E deixa todo mundo assanhado Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, 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 tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, 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 tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo E tome amor, e tome amor E tome amor, e tome amor Saí de casa e fui morar com a quenga Troquei minha mulher por uma safada Peguei minhas coisas, arrumei a mala Pra viver com a rapariga que não tinha nada É que fazia tempo que eu frequentava O cabaré da luz vermelha que tem lá no centro Entre um golo e outro eu me apaixonava Com a garota foi me envolvendo Com o sentimento veio a dona O amor tem dessas coisas Eu me apaixonei na zona E a rapariga virou esposa E tome amor, e tome amor Não é da conta de ninguém Essa mulher me conquistou Do desejo sou refém E tome amor, e tome amor Vivo de felicidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Saí de casa e fui morar com a quenga Troquei minha mulher por uma safada Peguei minhas coisas, arrumei a mala Pra viver com a rapariga que não tinha nada É que fazia tempo que eu frequentava O cabaré da luz vermelha que tem lá no centro Entre um golo e outro eu me apaixonava Com a garota foi me envolvendo Com o sentimento veio a dona E tome amor, e tome amor E tome amor, e tome amor Não é da conta de ninguém Essa mulher me conquistou Essa mulher me conquistou Do desejo sou refém E tome amor, e tome amor Vivo de felicidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Foi lá no piseiro que eu te conheci Olhando pra você Você olhando pra mim Numa noite perfeita Dividimos uma cerveja O clima rolando Te chamo pra dançar Falo no teu ouvido Vamos sair desse bar Então você me beija Foi amor a noite inteira E quando acordo no quarto de motel Você escreveu no pedaço de papel Me deixa Por favor me esqueça Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Foi lá no piseiro que eu te conheci Olhando pra você, você olhando pra mim Numa noite perfeita, dividimos uma cerveja O clima rolando, te chamo pra dançar Falou no teu ouvido, vamos sair desse bar Então você me beija, foi amor a noite inteira E quando acordo no quarto de motel Você escreveu no pedaço de papel Me deixa, por favor me esqueça Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Porque você foi embora, porque você foi embora Vaqueiro também chora, vaqueiro também chora Porque você foi embora, porque você foi embora Vaqueiro também chora, vaqueiro também chora Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Eu, quando amo, amo de verdade Eu não sei gostar pela metade Quando eu me entrego é por inteiro Não tenho medo de amar Conheço gente que não sofre mas tá sempre só Sempre só De tanto apanhar um dia Na saudade eu dou um nó Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Melhor sofrer amando que não ter amor Melhor sofrer amando que não ter amor Eu, quando amo, amo de verdade Eu não sei gostar pela metade Quando eu me entrego é por inteiro Não tenho medo de amar Conheço gente que não sofre mas tá sempre só Sempre só De tanto apanhar um dia Na saudade eu dou um nó Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor 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 E você dá aí, pisadinha Falando pra seu vinho Temezinha, material para a construção Chama, chama Eu cheguei no pincelto e todo mundo Parado com os no meio do salão E os outros encostados Eu cheguei no pincelto e todo mundo Parado com os no meio do salão E os outros encostados Bora galera, bora balançar Você dá aí, pisadinha Que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia Acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que seu novo pincelto Que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que você dá aí, pisadinha Que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Balança, balança, bora balançar Loja, cidade e shopping da casa São Mix Estúdio Meu primo RKV em São Paulo Estamos juntos Eu cheguei no pincelto e todo mundo Parado com os no meio do salão E os outros encostados Eu cheguei no pincelto e todo mundo Parado com os no meio do salão E os outros encostados Bora galera, bora balançar Você dá aí, pisadinha Que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que seu novo pincelto Que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que seu novo pincelto Que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que seu dói, pisadinha Que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Balança, balança Que seu novo pincelto Que seu novo pincelto Que acabou de chegar Gostar banAY Caí, eu pego mesmo, caí, eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olha o que aconteceu Que eu peguei sua mão, que eu peguei sua mão Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai Ralaxeca, ralaxeca, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Ralaxeca, ralaxeca, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Ralaxeca, ralaxeca, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Ralaxeca, ralaxeca, que ela é boa até demais Alô parceiro, mascarinha, tamo junto Rádio Caco Zé PN Alô minha amiga, tamo nação Tá ater de mim?! Olhe quando eu sigo Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá ater de mim? Olhe com a visão Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Cê tá ater de mim?! Olhe com o desigio Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá ater de mim? Olhe com a visão Que eu pego em sua mão, que eu pego em sua mão Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala-checa, rala-checa que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala-checa, rala-checa que ela é boa até demais Rala-checa, rala-checa que ela é boa até demais Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, tá em pesadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca, tá aí pisadinho Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água, menino! Alô, dona Conceição, da Rua X Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, tá aí pisadinho E eu disse, toca, toca até amanhecer um dia E eu disse, toca, toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E eu disse, toca, toca, dá empesadinho E eu disse, toca, toca até amanhecer um dia E eu disse, toca, toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E aí 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 E aí